A segunda dica é entenda o seu público e fale diretamente com ele. Então não dá para a gente ficar atirando para todo lado, tentando atingir todas as dores. A gente precisa definir um escopo de público e falar especificamente com ele. Dando um exemplo rápido, tem duas formas de busca sobre o mesmo assunto. Por exemplo, se você procurar sobre jornada de trabalho, você vai ver que tem gente procurando sobre a jornada 12 por 36 e pessoas procurando por jornada intermitente ou parcial. Aí a gente vê claramente que o cara que procura por 12 por 36 é o teu cliente pessoa física, que quer saber sobre os direitos desse tipo de jornada. Do outro lado, o cara que procura por jornada parcial ou intermitente é o empresário procurando a viabilidade de entrar com esse tipo de contrato de trabalho ou não. Então, entendendo quem é o público que você quer se comunicar, você já tem mais claro que tipos de conteúdo que você tem que trazer aí para as suas estratégias, do Instagram, do Facebook ou até mesmo do seu site de conteúdos. E dica número 3, não faça o teu conteúdo com a intenção clara de que você quer vender um serviço ali.